Oi pessoal, eu sou o Poreiosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo de XDRP! Hoje na nova atualização, a atualização de Natal, que finalmente chegou aqui no XDRP também. Já quero que você deixe o like nesse vídeo porque tá muito legal e eu tenho uma coisa muito legal também pra te contar no final do vídeo. Então, assista até o final. Olha essa decoração como tá bonita, pessoal! Eu adorei essas estrelinhas nos postes e essa neve aqui caindo ficou muito legal. Em cima dos prédios que tem essas decorações também, as árvores também mudaram. Olha a árvore de Natal ali! Olha a árvore de Natal! Ah, o Trenó! O Trenó tá aqui, tem até presente do lado! Será que dá pra subir na rena? Ah, não dá pra subir na rena, mas dá pra subir no Trenó. Será que ele se move? Ah, ele não se move, mas ficou muito legal aqui. Uau! Esse céu também tá muito lindo, pessoal! Olha o boneco de neve! Nossa, o XDRP caprichou nessa atualização. Vou mostrar aqui pra vocês as novidades da loja. A gente tem aqui o presente de Natal que tá de graça, o pacote, então é Natal, e também o pacote de Ano Novo. E os pacotes antigos aqui também ainda estão disponíveis pra você que ainda não adquiriu e quiser adquirir. Eles continuam aqui no jogo, acho que vão ficar pra sempre, se duvidar. E tem esse sistema aqui de gemas, se você quiser comprar as coisas, você compra gemas e compra as outras coisinhas. Eu vou resgatar esse pacote grátis, o pacote presente de Natal. E já já vou mostrar todos esses pacotes pra vocês. Agora que eu tô com gemas, eu vou comprar esses outros pacotes. O pacote, então, é Natal. E o pacote de Ano Novo. Você pode comprar os itens desses pacotes de forma separada ou então junto. Comprando o pacote, você ganha um descontinho, você economiza algumas geminhas. Bora começar dando uma olhada nos cabelos. Tem esse aqui do Quebra Nozes Boy e esse aqui da Quebra Nozes Girl. Bonitinho até, hein? Acho que eu até usaria. Das camisas, deixa eu ver... Tem essa última camisa aqui, mas eu não lembro se ela já estava aqui. Talvez ela seja nova e eu peguei ela agora. É, pode ser que ela seja nova. Agora essa daqui, ó, foi do pacote gratuito que eu peguei. Bem bonitinha, bem Natal mesmo. Essa aqui é do Ano Novo. Ó, a gravatinha é fúxia. Adorei. E esse vestido aqui de Ano Novo que tá muito bonito. Nossa, tá lindo. Essa camisa aqui da Quebra Nozes e esse aqui do Quebra Nozes. Bonito também. Acho que eu vou usar esse. Vou usar esse. Vou usar esse aqui. Vamos pras calças. As calças aqui, a parte de baixo um... Pera aí, deixa eu tirar essa que eu tô usando pra dar uma olhada. Ó! Ah, é uma textura. Ah, eu não entendi muito bem. Ah, deve ser pra usar com a saia. É, deve ser pra usar com a saia da Quebra Nozes. É isso. Tem aqui, vamos ver, a calça de Ano Novo. Bonita. Muito bonita mesmo. A saia da Quebra Nozes. E a calça do Quebra Nozes. Eu acho que eu vou ficar com essa calça aqui também. Acho que eu vou ficar usando essa calça. Esse sapato que eu tava usando agora, eu acho que era novo. Esse aqui deve ser da Quebra Nozes, eu não sei. Ah, não. É do Ano Novo. A sandália é do Ano Novo. Esse aqui é da Quebra Nozes. E esse aqui é do Quebra Nozes. Nossa, tá bonito. Esse tá bonito. E aí tem esses dois últimos que eu não lembro. Talvez seja da temporada Zumbi. Eu realmente não lembro agora. Depois eu olho se realmente são novos ou se são da temporada Zumbi. Acho que são da temporada Zumbi, talvez. Chapéus. Esse aqui é o gratuito. Ficou muito bonito. Essa aqui é do Ano Novo. Bonito também. Essa cartola também é do Ano Novo. Esse aqui é o chapéu do Quebra Nozes. E esse aqui é o chapéu da Quebra Nozes. Bonitos também. Mas eu acho que eu vou ficar de gorrinho hoje. Deixa eu ver o que mais. Óculos não tem. Ah, tem aqui as máscaras. Ah, a barba do Papai Noel. Ah, e tem essas outras aqui. E aí eu vou ter que tirar meu óculos pra eu ver essas aqui direito. Deixa eu ver. É. Deixa eu tirar aqui meu óculos pra ver essas máscaras direito. Essa aqui é da Quebra Nozes. Bem legal. E esse aqui é do Quebra Nozes. Dá um pouco de medo. Mas eu não vou usar elas não. Eu vou deixar aqui eu como eu estava mesmo com meu óculosinho de coração. E deixa eu ver o que mais. Ah, tem as luvas aqui. Tem essas luvas aqui. Uau! Será que eu fico de luva? Ai, não sei. Mochila também não tem. Eu vou ficar de luva por enquanto. Olha só o meu look de Quebra Nozes. Ficou bem legal, né? Bem legal mesmo. Agora eu estou nesse mundo aqui que é o mundo normal, né? Eu quero saber como que ficou a Cidade Perdida. Depois eu vou dar uma voltinha aqui na cidade pra ver tudo. Mas agora eu acho que eu vou lá pra Cidade Perdida pra saber como é que estão os zumbis. E olha só, a Cidade Perdida ainda está disponível. Ainda está rolando zumbis aqui. Mas olha quem são os zumbis. Os zumbis são bonecos de neve. Nossa! Isso foi muito criativo. Olha isso! Eles são muito aterrorizantes. Olha esse grandão. É aquele mais forte. Nossa, achei bem legal. Tem também uma arma nova, mas eu vou aqui usar essa daqui antiga. Depois eu vou testar melhor a outra. Deixa eu começar com essa. Porque essa daqui eu sei que eu vou conseguir vencer o jogo bem rápido. Essa aqui é a melhor, né? Pronto, comecei o jogo. Vamos lá, vamos lá. Ah, acho que eu vou até testar aqui um pouquinho a outra arma. Deixa eu... Mas eu quero ganhar porque eu quero saber se ainda está rolando passe de evento. Aqui a metralhadora. Deixa eu ver. Uau! Ela até que é forte. Ela até que é forte. Mas eu vou usar a outra arma mesmo. Eu vou usar a outra arma porque eu quero vencer aqui. Quero ficar... Opa! Eu quero ficar... Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Sai, 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 sai! Eu quero ficar aqui nesse mural. Será que eu vou conseguir? Nessa partida? Não sei. Vamos tentar aqui. Vamos tentar porque... Nossa, adorei esses zumbis assim. Ficou muito a cara do Natal mesmo. Está muito interessante. Muito bonito. E eu não imaginava que o XDRP iria fazer isso com os zumbis. Eu achei até que ia sumir essa temporada dos zumbis quando chegasse a temporada de Natal. Mas que legal que eles mantiveram. Opa! Eu odeio quando eu entro aqui porque eu fico todo atrapalhado. Ainda bem que eles mantiveram porque assim dá pra gente jogar mais. E vocês lembram que quando a gente terminava esse jogo, a gente tinha um passe, né, de evento. Será que ele foi renovado? Será que colocaram mais coisas novas? Ou será que ele ainda está do mesmo jeito? Vamos dar uma olhada aqui. E eu odeio esse zumbi. Mas até que eles ficaram muito bonitinhos, gente. Assim, muito bonitinhos mesmo. Ih, acho que eu não vou conseguir ficar ali no mural, não. Ah, não consegui passar do mural. Mas bora olhar. Ah, olha só. Tem passe de evento novo, sim. Gratuito. E eu ganhei um gorrinho. Olha essa roupa que vem. Tem até mochila. Já estou com o meu gorro de Natal aqui. Ele tem até o 2023. E agora eu vou testar os outros itens que vieram também. Tem um carro e também tem um item segurável. Ó, olha quem está aqui no mural. Isso aqui vai já mudar porque atualizou. Vamos lá testar o carro. Esse carro aqui, que é um carro bem diferente. É um carro de limpar a neve, né? Eu acho que é isso. É porque aqui não tem esses carros, né? Aqui no Brasil. Mas esse carro aqui, eu acho que é aqueles carros que é usado para limpar a neve da pista. Para não acontecer acidentes, né? Deixa eu dar aqui uma olhada nele. Ele é bem robusto mesmo. Eu sou péssimo dirigindo aqui no XDRP. Então, eu estou só dirigindo aqui, só para mostrar para vocês mesmo. Mas ele é realmente o carro aqui para remover a neve. Como não tem muita neve acumulada nesse universo, eu acho que não vai fazer muita diferença andar com ele por aqui, não. Talvez, se cair bem muita neve, porque não está caindo neve também, né? Será que vai cair neve? Se cair bem muita neve, acho que ele vai servir de alguma coisa para a gente liberar o caminho. Já pensou se ficar cheio de neve mesmo nas ruas do XDRP e a gente mal conseguisse andar com os outros carros? Realmente, eu ia ter que ter esse carro aqui para abrir caminho. Tem também outro itemzinho aqui, que é um item segurável, que veio para a minha mochila já. Que é um item de ano novo. É um rojão de ano novo. Vamos dar uma olhada se ele tem um efeito legal. Cadê? Está aqui. Está aqui ele. Vamos dar uma olhada se ele tem um efeito legal. Vou apertar ele aqui. E, opa, e cadê? Sumiu no céu. Será que é só isso mesmo? Espera aí, não. Tenho que testar isso de novo. Espera aí, vamos lá. Agora eu vou acompanhar e ver. Opa, está subindo e... Uau! É mesmo, o rojão de ano novo. Que incrível. Nossa, ele vai alto. Deixa eu colocar aqui de novo. Nossa, foi muito alto mesmo. Espera aí. Espera aí, olha isso. Uau! Imagina várias pessoas usando isso. Ia ser muito legal. E eu estou jogando o XDRP no PC. Isso mesmo, eu estou jogando o XDRP no PC através do Google Games Play Beta. Eu vou deixar aqui o link nos comentários para você baixar e instalar no seu computador também. Eu, inclusive, estou fazendo lives de XDRP, jogando com a galera, fazendo altos roleplays. E tenho certeza que se você vier jogar comigo, você vai se divertir muito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder todas. E aí, o que vocês acharam dessa atualização de Natal do XDRP? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho das notificações para sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! E aí, o que vocês acharam dessa atualização de Natal do XDRP?